O dono da frase, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que coisa maravilhosa. E quem sabe esse escanteio não se transforme em gol! Gol! Do América! Cobrança de falta, autorizada, bola levantada, corta de qualquer maneira, o árbitro está pegando o pênalti. É pênalti para a equipe do América, me parece que houve um toque com a mão por aí do Valparaíba. Está autorizado. Correu para a bola, Max. Gol! Para o América! O filho do Romário entra em campo pelo Brasiliense. Bola cobrada para o meio da área, vai sobrar. O árbitro está dando pênalti para o Santa Cruz. Perfeito, manteve o critério. Pênalti para o Santa Cruz, falou um toque de mão. Vai para a cobrança do pênalti, podendo diminuir o placar, Valparaíba para a equipe do Santa Cruz. Está 2 a 0 para o América, não é o Val, não. Está autorizado, cobrou, está lá dentro. Gol! 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 E... Valdo para o Santa Cruz! Gol! Valdo para o Santa Cruz! Valdo para o Santa Cruz! Valdo para o Santa Cruz! Valdo para o Santa Cruz!